Oi para todos meninos e meninas, meu nome é Luciete Vasconcelos e hoje eu vou fazer a base que eu faço aqui no meu ateliê para quem não tem os gabaritos Max Molde que eu fiz na aula passada que são esses gabaritos aqui, eu fiz a base nele que foi esses aqui e eu vou trabalhar a partir dele, quem tem eu já fiz e eu vou deixar na descrição para quem ainda não viu a base feita com esse gabarito, então me pediram para fazer uma base sem os gabaritos, então é o que eu vou fazer agora para quem não tem fazer e se quiser nesse do Max Molde tem essa margem de costura de 1 cm, o meu eu vou fazer sem margem mas vai ser dessa mesma forma da altura do ombro até a cintura, tá? Aí eu vou fazer uma modelagem de um vestido, daí eu usarei tanto da Max Molde quanto esse que eu vou ensinar para vocês que não tem o gabarito Max Molde, então vamos lá. Então, aqui eu já fiz umas linhas para adiantar, deixa eu dobrar aqui, facilitar, então o que que você vai fazer primeiro, você tira a altura da cintura, do ombro até a sua cintura, você tira a sua altura ou a modelagem de um vestido, que você tiver fazendo de alguém ou alguma medida de tabela, a altura da cintura, essa linha daqui aqui é a altura da cintura, eu já marquei aqui, agora você pega o seu busto que você tem aí e pega daqui aqui a metade do seu busto, aí marque um ponto aqui, no meu caso aqui 54, 54, eu já marquei um pontinho ali e aqui embaixo também, é 54, daqui aqui é 54 e você vai fechar até a cintura, porque a altura da cintura é do ombro até a sua cintura. Aí você vem aqui, você marca, vem direitinho, faz um quadro e marca, termina aqui de marcar. A metade do busto aqui é 54, então eu vou marcar a metade aqui. E a metade aqui embaixo também, tem que marcar, para poder marcar a linha do meio. Aí vai se tornar a base de um quarto, frente e costa. Deixa eu ver se eu marquei certo. 27 e 27. É bom fazer com borracha e lápis. Eu estou fazendo aqui para vocês enxergarem com essa caneta, mas o legal mesmo, gente, é modelar com lápis. Então, você achou a metade, então vamos fazer nesse um quarto a parte da frente. Primeira coisa que você vai fazer é, pega as suas costas, medida das suas costas e divide para dois e a metade das suas costas, no meu caso, 40, vai dar 20. Aqui. Marca daqui aqui a metade das costas. Aí você já achou esse ponto. Agora, daqui para cá, você vai marcar o tamanho do seu ombro. Meu ombro, que eu tenho é 13, nunca coloca exato. Você coloca sempre meio centímetro a menos. Então, eu vou colocar 12 e meio. Por que meio centímetro a menos? Porque você segura aqui e vai descer. Quando você desce, se torna 13, porque vai aumentar meio centímetro quando você descer. Daqui aqui, vai aumentar meio centímetro. Por isso que eu coloco 12 e meio aqui, porque vai se tornar 13, que é o ombro que eu quero nesta base. E aí, eu marquei o ponto aqui, ombro, e daqui aqui é o decote. Decote frente. Aí, o que sobrar aqui é o decote. E sobrou o sete e meio. Esse sete e meio vai vir para cá, para frente, mais um. Sempre acrescenta mais um. Esse resultado aqui, mais um, se torna oito e meio. Aqui. Você pode pontilhar, se você não tiver régua, e já fazer. Mas, com a régua, você pode fazer o contorno e ligar esse ponto de decote que você encontrou neste momento. Essa base é a mais simples e que dá um bom resultado. Porque tem contas e mais contas. Você marca A, B, C, D, calcula e some, divide. Nossa, você fica louca. Então, é melhor... Aqui no meu ateliê, eu faço essa aqui, que é mais simples e dá sempre certo para mim, né? Você pode usar qualquer base que você queira, mas todas dão certo a partir do momento que você coloca as medidas dentro da base. Agora, vamos baixar... Antes de baixar, vamos achar a altura aqui da cava. Daqui até aqui, que é do ombro até a cintura, vamos marcar a metade. Meu caso é 45, vai dar 22,5, só que eu não marco metade, eu subo 1 centímetro, tá bom? Eu sempre subo 1 centímetro. Geralmente, é só a metade, mas eu subo 1 centímetro. Dá 22,5, então, 21,5. Aqui. Então, aqui é a altura da minha cava. Aí, daqui aqui é 20, então, eu vou marcar também, daqui aqui é 20, para fazer um esquadro daqui de cima até embaixo. Deste ponto até embaixo aqui. E aqui é onde eu vou esquadrar. Eu esquadro aqui, eu... Coloco bem aqui nesta linha aqui, ó. É um esquadro, que isso aqui é um esquadro. Que é pra ficar retinha a linha que eu vou fazer aqui, onde eu marquei... Metade da altura até a cintura, mais um para cima. Deixa eu marcar direitinho aqui, porque eu vou usar essa base. Vou usar mesmo, que eu vou fazer um vestido. Depois que eu terminar com essa mesma base, aí vocês vão poder ver que eu estou usando a base que eu fiz aqui com vocês. Agora, vamos deixar aqui, vamos terminar aqui o ombro. Daqui para cá, é... Geralmente, as pessoas colocam quatro. Eu já vou e coloco a metade desse decote aqui. Um par de cima, tá? Que deu sete e meio. Então, dá três e meio vírgula alguma coisa. Então, se é três... É sete e meio mesmo, né? Deixa eu conferir. É. Dá três vírgula alguma coisa. Aí, eu arredondo pra três e meio. Ou é quatro, ou é três e meio, ou é três. Geralmente, dá esse valor, viu, gente? Aí, eu achei o ponto. Aí, agora sim, eu posso ligar. E se aqui era doze e meio, agora vai se tornar treze, porque é o ombro que eu quero dar. Não sei se dá pra vocês verem aqui, mas dá treze, viu? Deste ponto a este outro ponto. Aqui. Treze de ombro. Eu vou até marcar aqui, porque... Eu sempre vou vocês marcar, que vocês não esquecem, que tem que fazer nas costas também. Então, agora, vamos fazer a cava da frente. Já temos o decote, o ombro. Agora, vamos fazer a cava da frente. Deste ponto a este, você acha a metade. Aqui tem dezessete e meio, vai dar... Oito e meio, eu acho, né? É, oito e meio, mais ou menos aqui. Pronto. Você marca o meio da cava que você estiver fazendo e passa um traço. Ainda não é bolinha de encontro, é só traço. E agora, eu vou começar... Eu vou fazer com vermelho as bolinhas de encontro, tá? Ó, daqui para cima, você vai marcar um centímetro. Aí, você faz uma bolinha. Essa bolinha vai ser pra circular a cava frente. Aqui é o meio, deixa eu escrever aqui pra vocês saberem, lateral e lateral. Lateral, costa, lateral, frente. Então, da lateral para dentro, na parte da frente, eu vou entrar um... Fiz outra bolinha de ligamento. E aqui no meio, é outro ligamento. Uma, duas, três bolinhas de ligamento. Vamos encontrar outra. Deste traço até este ponto aqui, eu marco metade também. Aqui, nove, quatro e meio. Outro traço. Aí, eu vou achar outra bolinha de ligamento. Eu não tô fazendo A e B, gente, pra me confundir. Entra dois centímetros. Marca outra bolinha de ligamento. Entrou dois centímetros, tá? Aí, aqui é o meio, tá? Esse aqui é o meio. O meio daqui. Aqui, esse aqui é o meio. Aí, daqui para cá, eu vou achar outro meio. Aqui. Aqui para cá, outro meio. Quatro e um pouquinho mais ou menos. E aí, daqui para cá, eu vou achar a outra bolinha de ligamento da cava frente. Gente, eu não sou professora, então, eu tô tentando ensinar o mais simples possível. Entra um centímetro, tá? Eu espero que dê para entender. Então, agora, deixa eu marcar o vermelhinho aqui também, para vocês contarem. Tá vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Seis bolinhas que eu vou ligar. Ah, eu não tenho régua. A mão também serve para isso. E pontilha. Que, geralmente, dá certo. A mão vira tipo um compasso. Olha como fica. Tá vendo? Mas, para todo mundo ver, eu vou ter que reforçar com régua e pincel. Deixa eu puxar essa régua aqui. Aqui é régua. E pincel. Para fazer um bom reforço aqui. Deixa eu ver. Aqui é melhor. Tá vendo aí, tá? A bolinha vermelha com a outra bolinha vermelha. A outra bolinha vermelha. Opa. Com a outra bolinha vermelha. Essa vermelha aqui com a outra. E aqui você pode traçar uma reta. A achando a outra bolinha. Pronto. Agora, você tem a cava frente. Ombro. Decote. E tá uma base igual da base da Max Molde. Sem nada. Porque, pense, eu vou colocar depois. Quando eu for modelar o vestido. Ou eu pedir para vocês a base. Aqui, você pode pôr mais de costura. Igual tem na Max Molde. Se você preferir. Eu vou deixar sem mais de costura. É só acrescentar um centímetro. Se vocês quiserem. Eu vou deixar assim mesmo. Agora, eu vou fazer a parte das costas, tá? Metade das costas. A mesma forma que eu fiz na frente. Metade das costas aqui. Metade das costas para encontrar aqui. E traçar. Uma linha. Aqui. Agora, aqui em cima. Tem... E a caída de ombro, Luciete? Onde é que você vai colocar? Eu vou colocar aqui, gente. Eu vou aumentar... Dois centímetros. Geralmente, eu aumento... Um e meio. Mas, esse número aqui é grande. Então, eu vou colocar dois. Tem gente que coloca só um. A caída fica muito pouquinha. Eu não gosto. Eu prefiro... Esse dois centímetros. Dois centímetros. Pra mim, geralmente, dá certo. Esse... Que número é esse, Lué? Quarenta e seis. É quarenta e oito. Quarenta e oito. É um número grande. Por isso, eu estou fazendo a subida aqui de dois centímetros. Mas, vocês podem colocar... Se a numeração é tipo do... Do quarenta pra baixo, eu coloco um. Um e meio. Dois, eu coloco daqui para cima. Dessa numeração para cima. Então, dois centímetros. Eu subi. Agora, deixa eu achar... O ombro, né? Aqui, vocês lembram que eu abaixei... Três vírgula... Centímetro. Três vírgula cinco, três e meio. Então, eu tenho que baixar aqui também os mesmos... Três e meio. Aqui. Vou pegar meu lado dele. Pronto. Achei o ponto três e meio, né? Isso. Agora, eu vou fazer a linha do ombro. Aqui. É treze centímetro o meu ombro. Então, aqui também tem que ser treze centímetro. Aqui. Aqui. Aí, você faz uma linha aqui. Você já tem o ombro. E daqui aqui, é sete e meio. A mesma pedida que tá aqui na frente. Sete e meio. Aí, pra achar a parte aqui de baixo... Eu coloco também a metade daqui da frente. No total dela, que deu oito é uma coisa, eu vou baixar quatro. Baixo quatro, tá? A metade da corte da frente, baixei quatro. Aí, eu faço aqui o ligamento. Pronto. Decote costa, ombro costa. Vamos achar a cava costa. Cava costa. Deste ponto do ombro até este outro ponto, você marca metade. Quase, quase vinte. Então, eu vou dar como vinte por dez. Aqui. Meio. Vamos começar a marcar as bolinhas de ligamento vermelha. Entra um da lateral pra cá, entra um. Pra cá, eu entrei dois, né? Vocês lembram? Foi dois centímetros. Agora. Já marquei a bolinha aqui, um centímetro. Vamos marcar deste ponto pra cá, a metade também. Deixa eu pegar a caneta aqui. E dá mais ou menos... Aqui. A metade. E aqui, ó. Uma bolinha de encontro também. Então, uma, duas, três. Agora, vamos achar... A quarta que você entra pra cá, meia centímetro pra cá. Outra bolinha. Meio centímetro. E esta aqui. Uma, duas, três, quatro e cinco. Não tem régua. Pode ir também pontilhando. E também dá certo. Ou você pega a sua régua e vamos reforçar pra todos verem. Aqui. Encontrando as bolinhas que eu fiz de encontro. E fez a cava-costa. Então, tá aqui. Base, frente. Eu vou usar essa aqui mesmo. Pode decorar aí, gente. Pra vocês verem. Base. Costa. Aqui. Frente e costa. Aí, eu vou recortar. Pra vocês verem o encaixe. Pode deixar um centímetro de costura, se vocês preferirem. Eu vou ficar sem. Olha, eu já recortei. Aqui. Cortei aqui, lateral. Preguei uma folha na outra, pra ficar mais grossinho. E aqui ficou a base. Costa. E frente. Encaixadinho aqui. Até a cintura. Sem pence, sem nada. Vou fazer pence. E quando eu for modelar uma roupa. Tá bem igual a da Max Molde. Que eu vou usar. Que tem margem de costura. Se você quiser que esse tenha margem de costura. Você acrescente um centímetro. Cava, ombro, decote e lateral. Pra ficar com margem de costura. Eu vou deixar assim. Vem, gente. Qualquer dúvida, vocês deixem aí no comentário. E pergunta que eu respondo. E essa aqui é uma base simples. Que eu faço no meu ateliê. Geralmente dá muito certo. Eu gosto muito dessa base. Que não tem muitos cálculos. E eu, a partir daqui, eu faço tudo que eu quero. Eu faço dessa forma aqui. Aí eu vou modelar um vestido. Daí eu vou pedir pra vocês. Aí vocês já vêm. E aí vocês conseguem me acompanhar. E eu vou fazer agora o molde base da manga também. Porque esse vestidinho que eu vou fazer é mais comportado. Precisa de manga. Então, gente, compartilha, dê um like e se inscreva no canal. Porque assim vocês não perdem o próximo vídeo. E nem a modelagem que eu vou fazer. Que vocês vão gostar. Ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.